Fala pessoal, gravando aqui um pouquinho para vocês conhecerem, quem ainda não conhece o nosso curso de treinador esportivo de boxe Aqui vamos acompanhando o mousezinho aqui comigo, 56 aulas, nesse caso está dizendo completas porque eu completei já o curso Enfim, então aqui desse lado esquerdo a gente tem os módulos, são 5 módulos, mas na verdade 3 módulos são de aulas Esse módulo 1 é boas-vindas e o módulo 5 é o material complementar que a gente deixa para vocês aqui no curso Então no módulo comum a gente tem 20 aulas, no módulo teórico específico 17 aulas e no módulo prático específico 15 aulas Ah Ricardo, quais são as aulas? Se você clicar aqui, abre todas as aulas, está vendo? Iniciação esportiva vai de 1 até 7, depois nutrição esportiva, anatomia humana, base da biomecânica, zona de frequência cardíaca, massagem desportiva Aí a gente entra aqui da aula 13 até a aula 17 a gente entra com primeiros socorros Depois a gente tem aqui gestão de academia de artes marciais, esporte de combate, a importância do marketing no boxe E no final tem as nossas perguntas e respostas que fazem parte do nosso processo de avaliação Então se você for clicando aqui nas aulas, vamos aqui, aula 1, aí já vai aparecer aqui a aula Você clica no play, assiste toda a aula, no final você avalia a aula, aperta como concluída Aqui embaixo a gente também tem uns textos falando um pouquinho mais sobre o que está dito na aula E aí vai avançando, aí você pode avançar aqui nesse botãozinho Ou ir diretamente aqui e ir avançando, tá? Então aqui é o módulo comum, depois a gente entra no módulo teórico específico A gente tem o que aqui? Breve história do boxe, o boxe no Brasil, regras e diferenças do boxe profissional e olímpico O boxe recreativo, o boxe de iniciação para crianças e adolescentes Os benefícios do boxe, principais lesões no boxe e como prevenir Os sistemas energéticos e planejamento e periodização no treinamento de boxe Aqui é uma parte mais avançadinha, mas a gente colocou lá no nível 1 para vocês também A gente fala sobre isso Breve análise biomecânica dos golpes do boxe Também é uma outra aula que tem aqui para vocês, aqui bem legal, que a gente vai mostrando tudo Estilos de boxeadores, a escola de boxe, as distâncias E aí a gente vai entrar, aqui a gente continua com o módulo teórico específico A unidade de treinamento, tá vendo? Parte inicial, parte medular, parte final e as perguntas Então nos módulos comum e teórico específico A gente tem as perguntas Já no módulo prático, que eu vou mostrar agora para vocês Módulo prático específico A gente já não entra com questão de avaliação Porque a gente vai estar realmente mostrando como é que se fazem as coisas Nesse caso aqui, a gente começa a aula 1 Bandagem de mãos para o boxe A gente ensina aqui 3 maneiras de colocar a bandagem Mobilização articular e aquecimento geral e específico Então aqui nas aulas a gente mostra como é que se faz os aquecimentos Parada de combate Os golpes básicos do boxe Trabalho de pernas e footwork Defesas básicas do boxe Então a pessoa clica aqui E aí vai ter uma aula Aqui é a aula de 9 minutos Mostrando quais são as defesas básicas do boxe Então sempre avaliando as aulas Dando como concluída E aí a gente passa Vai baixando mais aqui E a gente vai vendo Trabalho de footwork Defesas básicas Trabalho de sombra Clinch Contra-golpe De resposta de encontro Escola de combate Sparring Trabalhando a manopla Saco de boxe A governadora Teto solo Pera lenta Utilizando a corda fixa E exemplos de aula dinâmica Para o boxe recreativo Então a gente tem tudo aqui explicadinho São tudo videoaulas E aí vocês vão completando E no final A gente ainda deixa aqui um material complementar para vocês Nesse material complementar Que a gente deixa para vocês Nesse caso aqui A gente deixa o livro É um livro de 280 páginas Falando sobre todo o curso E o livro ilustrado E aí a gente vai subindo aqui Eu subi aqui Trabalhando na pera de água Como material complementar Ou seja, esse é um curso dinâmico Que a gente está sempre subindo aí material para vocês Mostrando como é que faz Essas aulas vão estar sempre sendo atualizadas Entendeu? E graças a Deus A gente está aí com 100% de aprovação do curso até hoje As pessoas estão gostando bastante do curso E no final você recebe seu certificado Que é um certificado convalidado Pela Feban A Federação Baiana de Arte Marcial e Esporte de Combate Homologado federativamente Também É homologado pela NIB Associação Nacional Internacional de Boxer Presente Em mais de 50 países E também Educacionalmente É um curso Chancelado pela rede Unigat De Ensino Então gente É isso aí Espero vocês aqui no nosso curso Vou deixar aqui vocês aqui Um pouquinho Com o nosso módulo de boas-vindas Eu aqui nesse módulo de boas-vindas Eu dou boas-vindas a vocês ao curso Explico como é o curso Como é que ele funciona Bem, é isso aí Para quem ainda está em dúvida Esse é o nosso conteúdo Isso aqui Todo esse conteúdo que vocês estão vendo aqui Que vocês acabaram de ver Faz parte do sistema de formação Europeu de treinadores Então a gente tem o nível 1 Que é o nível de iniciação Esportiva A gente tem o nível 2 Que já é um nível Já mais avançado E o nível 3 Que seria Alto rendimento Então a gente Vai passando aqui Fase a fase E a gente vai realmente Passar para vocês Mostrar para vocês Como se tornar realmente Um treinador de boxe Iniciando aí com o módulo 1 E pouco a pouco A gente vai avançando Então pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Aqui por dentro do nosso curso Como é que funciona E E a gente se vê dentro do curso Valeu galera Um abraço para vocês Tchau E aí E aí E aí